O CIMATEC, que é o Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia, apresenta em seu modelo o principal diferencial, a integração. Então a integração é um tema crucial, tanto quando a gente fala de integração de novas competências, de desenvolvimento em uma área robótica, que envolve eletrônica embarcada, que envolve automação, que envolve conformação, quanto em relação a negócios. Um modelo integrado que junta tanto a parte de PDI, projetos de desenvolvimento e inovação, quanto também o centro universitário. Então a gente consegue integrar professores do centro universitário, programas de mestrado e doutorado com as áreas de competência. Então é um modelo que é crucial para o aumento da competitividade da indústria brasileira. A gente contempla uma rede de institutos do SENAI no país. O SENAI criou em 2012 os Institutos SENAI de Inovação. E o CIMATEC, dentre esses institutos, é uma parte desse processo de implantação desses 25 institutos. E no seu processo inicial, serviu como referência para a criação desse modelo e dessa rede de Institutos SENAI de Inovação. E até por conta disso, o MIT, um parceiro nacional, do SENAI nacional, um parceiro internacional, mas do SENAI nacional, vem constantemente aqui para discutir o modelo, discutir um pouco o que precisa ser melhorado nessa rede de institutos, o que é que a gente pode contribuir, e como é que a gente se mantém uma referência dentro desse modelo. Desde que eu vim para o CIMATEC, em 2013, eu passei a cooperar com o MIT dentro de um grande estudo que tem sido promovido em cooperação entre o SENAI e o MIT, para entender o ecossistema brasileiro de inovação. Então, a Universidade Americana percebeu que o Brasil tinha um momento muito rico, que precisava compreender melhor essa situação, começou a cooperar conosco e, aqui na Bahia, eu acabei assumindo um papel de interlocução, de cooperação com eles, o que me levou, no final do ano passado, a uma oportunidade para poder fazer uma parte do meu doutorado, um sanduíche, lá no MIT, conduzindo projetos de pesquisa, participando de projetos que eles estavam realizando, e foi uma experiência riquíssima. Eu pude trabalhar lado a lado, cooperar e ter contribuições de pessoas que eu admiro desde antes de entrar aqui no CIMATEC. O professor Michael Pior, por exemplo, é uma sumidade. Ele é admirado tanto pela sua capacidade técnica, por ser reconhecido como um pesquisador de primeiríssima linha, premiado inúmeras vezes, quanto pela sua humildade, pela sua serenidade, modéstia, que é uma marca fundamental dele. Então, o professor Michael Pior tem sido tanto uma inspiração pessoal como um parceiro fundamental para nos ajudar a entender o ecossistema de inovação brasileira. Ok, so, I'm part of a institute, a research laboratory at MIT that focuses on innovation, and we've been, over a period of the last five years, looking at innovation policy in Brazil, and particularly at the ISI program of SENAI. And in the design of the ISI program, CIMATEC was a model institution, and it was used as a point of reference in designing the project originally, although the actual project is not a single research institute, but it's 25 different research institutes spread over the country. So, we've been looking at these institutions, now we're back to look at CIMATEC to see how the original model has evolved here.